E aí pessoal, aqui é Vinícius e você está no 3 Dungeon Masters, no vídeo de hoje falamos sobre um RPG diferente, independente e que ele saiu em financiamento coletivo no ano passado e nós tivemos a oportunidade de pegar, no caso não o livro físico, mas o PDF e jogar uma partida dele também. É o Anos 20. O Anos 20 é um RPG bem diferente do comum, no sentido que ele retrata um período de tempo no qual as pessoas normalmente não prestam muita atenção, que são os Anos 20 do século XX. Então o que acontece? Ele pega esse período, a estética desse período, no sentido que na história do jogo houve a Grande Guerra em 1917 e algumas cidades resolveram se isolar do restante do mundo. Criaram domos sobre elas e ficaram isoladas do restante do mundo. Elas evoluíram na questão de ciência, sociedade, enfim, vários aspectos apartadas do restante do mundo. Isso passaram 20, 30 anos, 40 anos disso e aquela sociedade nunca saiu da estética e cultura daquele período dos anos 20, do século XX. Mas só que essas cidades viviam tipo uma utopia, uma coisa apartada, diferente, um grande sonho. Só que esse sonho começou a descascar, né? A fazer água. Então os personagens começam a ver, os personagens e os jogadores começam a ver que essa realidade não é tão bonita ou tão fantástica, tão auspiciosa quanto era pra ser. E aí é que os jogadores entram, né? Entram resolvendo os problemas, investigando e tudo mais. Esse é um RPG mais de interpretação e investigação do que um RPG mais de ação, né? Tanto é que os combates no ano 20 são muito punitivos, né? Para os personagens e jogadores. Então, nem todos os jogadores, nem todos os personagens são capazes de ser eficientes no combate. Nem utilizar todos os tipos de armas disponíveis. Apenas algumas profissões são autorizadas a utilizar, por exemplo, armas de fogo. E a utilização de armas de fogo acaba implicando na sanidade, na perca de sanidade dos personagens. O próprio combate implica nisso, né? A perca de sanidade. Falando em sanidade, o jogo é, como eu falei, bem simples. Ele utiliza apenas dois atributos, né? Que é a sanidade e a vitalidade. Como eu falei, um combate muito punitivo porque, de cara, você, ao final do combate, já perde um de sanidade. Você tem cinco, né? O personagem tem cinco. E, dependendo do que, como transcorre esse combate, você pode perder até mais sanidade e perder vitalidade. Então, é muito punitivo. O combate são sempre as últimas alternativas para esse jogo. Por isso, por ser simples, por ter apenas dois atributos, não é aquele tipo de RPG que simula ou tenta simular na perfeição a física ou a realidade do nosso mundo. Por exemplo, como o GURPS. Mas ele está mais na área de interpretação, né? No roleplay e na parte de investigação. A questão do sistema de jogo, ele é muito simples. Ele utiliza, por exemplo, dados de seis faces, né? Então, os testes, eles não se baseiam nos atributos. Eles se baseiam na descrição que você faz, né? Na cena, do que você está fazendo e da rolagem de dados, né? Muitas vezes o mestre pode entender que não seja necessário rolar dados. Mas, quando é necessário, por exemplo, você obtém sucesso com resultados de quatro para cima. Quatro, cinco, seis. E três, dois, um são fracassos. Só que, tanto os sucessos quanto os fracassos têm uma gradação. Então, o um é um, digamos que seria uma falha crítica, um fracasso fenomenal. O dois já é um fracasso mais razoável, mediano. O três você quase conseguiu, mas falhou. O quatro você passa raspando, conseguiu passar raspando. O cinco foi um sucesso muito bom. E o seis é uma maravilha, né? Quando eu joguei, nós jogamos, fizemos uma live, né? Aqui o card vai estar aqui em cima, você vê. Eu não conseguia ficar na média. Eu era um, eu era seis, eu não ficava nunca na média. Então, assim, o jogo é muito divertido. É muito simples, é muito bom. O livro, não tem um livro físico. Eu comprei o PDF justamente para jogar nessa live. Então, ele é pequeno, né? Quarenta e quatro páginas, você lê rapidamente, né? Não tem, não tem grandes dificuldades, né? Você não precisa decorar tantas regras assim. É mais, o livro é mais explicando o que é o cenário, né? Do que explicando como você joga o jogo. O que eu acho muito simples, né? Te dar essas indicações de você entender a estética, entender o mundo. Entender como montar a aventura, né? É uma formulação bem diferente do que é como um livro de RPG. Ele não se propõe a ser um jogo como um Dungeons & Dragons, ou um Savage Worlds, ou um GURPS, ou um Mundo das Trevas. Ele é um jogo bem mais simples para ser voltado para essas situações. Por exemplo, você está numa festa, né? Uma turma e tal. Ou aquela mesa de carnaval, um churrasco com a galera. Roda uma aventura, um one shot de anos 20. Ele se propõe muito bem a isso. Ele cabe muito bem nessa situação. Eu tinha ouvido um comentário que ele seria simples demais. Alguém me comentou isso. Na verdade, eu não achei. Não achei. Eu acho que ele é simples na medida da proposta do jogo. O jogo se propõe a ser simples, né? Na questão de sistema e também na narrativa dele. Não ser algo pesado. Ele traz, ele aflora temas que podem ser pesados, né? Até porque a época descrita dele tem até um quadro no início do livro explicando isso. No qual o mundo, o próprio país, estava passando por situações complicadas. Ele tenta trazer para esse ambiente esse peso, né? Esse da realidade da época que o jogo foi escrito. Mas sem que o sistema seja um impeditivo ao jogo. O sistema não atrapalhar na narrativa do jogo. Pelo menos foi esse o meu entendimento. Eu gostei. Eu achei o livro muito bom. Infelizmente, eu não tenho livro físico para mostrar a vocês. Vocês vão ver as imagens do PDF. Vocês viram. Verão ainda mais imagens do PDF ao longo do vídeo. Mas, assim... Eu comprei ele. O PDF eu comprei na Dungeonist. Tem um link na descrição do vídeo para você comprar. Também. Se você se interessar. E, assim, eu gostei muito. Muito, muito mesmo. O livro foi escrito pelo Ishev. Saiu pelo estúdio Hev Salsa. Que, inclusive, tem outros jogos muito interessantes lá deles. Que logo, logo a gente vai trazer para resenhar também. E eu gostei bastante, né? Da linha de RPGs indies, né? Que eu já joguei. Que eu tenho. Que eu li. Eu acredito que ele é o mais simples de se jogar. E o que rende jogos mais memoráveis, né? A gente vai falar de mais RPGs indies para frente. Mas, até agora, tem sido o que eu mais gostei. Certo? Muito bem. Falamos dos anos 20 aqui. Infelizmente, não vou estar caracterizado como na live os colegas estavam. Mas, eu recomendo que você, eventualmente, se for jogar, entre no clima. Que fica muito bacana, tá bom? Se você gostou desse vídeo, considera que dá aquele joinha. Se você não é assinante do canal, assina o canal também. Que a gente tem vídeos constantemente. Normalmente, nos sábados e nas quartas-feiras. E nos siga nas redes sociais que estão passando aqui embaixo. Que tem muita coisa que a gente posta lá. Beleza? Valeu, pessoal. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.